Olá pessoal, estamos aqui de volta no canal, já se inscreve no canal, deixa aquele like e bora mais um vídeo. Hoje foi o último dia de aula plástica na minha autoescola, de carreta, agora estou em mais uma fase, trocando de categoria. Meu sonho, espero conseguir esse sonho deste ano, um projeto que eu tenho há muito tempo, um sonho desde pequeno, bem dos 7 anos de idade. Nunca desisti e nem vou desistir enquanto eu não arrumar o meu emprego. Se Deus permitir, vai dar tudo certo, vou fazer a prova aqui um dia, vou marcar ainda e se tudo der certo, eu vou passar. E se eu não passar, eu faço até de novo, mas eu fui bem nas práticas, então... Porque na hora lá é um pouquinho de nervosismo, às vezes se atrapalha um pouquinho a fazer a prova, mas... Vou manter a minha calma, tentar manter a minha calma possível, e é isso. Estamos aqui indo embora para Atalaia, aqui da China. Eu estou em Nova, que é a BR-376, que vai ligar para a Navaia e a Maringá. Estou aqui no posto, o famoso do posto 140, vários caminhões. Espero que um dia eu esteja assim, né? Sonho desde pequeno, eu quero que se arrise o mais possível. E também não tenho pressa, porque é tudo dentro de Deus, né? Pressa eu tenho, mas eu não sou aquele... eu estou apavorado, né? Porque às vezes quando você apavora, acaba tudo dando errado. Então, tudo com calma, tudo se dá certo. Deus abençoa o emprego, a porta aí. Tenho a experiência, mas não comprovado, né? Então, é como se eu não tivesse experiência, mas eu tenho, né? Um pouquinho de noção de caminhão eu tenho. Eu dedico a caminhão-truque, toco, carreta, já fiz curso de carreta, né? Aí, mas o foda é que a carteira, né? Carteira de monte de trabalho, eu não tenho comprovado. Mas uma empresa, ou alguém que trabalha numa empresa aí, Que deu, que possa me dar uma oportunidade, né? Então, pessoal, eu pausei aqui. Por causa que eu tinha que fazer uma rotatória ali, né? E tinha que trocar a marcha também pra prestar atenção. Tô falando pra vocês, e vocês estão na rodovia, né? Tô com o celular aqui, mas tô prestando atenção na rodovia. Pessoal, então o que eu tava falando, né? Se alguém tiver um IPs aí, dá uma oportunidade, né? Que dê, com a empresa que dê, tipo, ensinar eu, né? Porque, assim, às vezes, né? Pegar, tipo, me dá um mês, né? Tipo, se pegar eu viajar com um cara que tem experiência, Um cara aí de confiança na empresa, Viajo um mês com ele, vai me ensinando, Vai deixando ele dirigir, pegando os anos até... Aí, com um mês, né? É tranquilo. Com um mês dá pra pegar uma experiência boa, né? Aí, dá pra ver se eu tenho uma capacidade ou não De ter uma profissão de caminhoneiro, né? E eu sou um cara que... Que pega bem fácil as coisas, né? Eu aprendo rápido, né? Então, antes de estar na escola, já dirigir carro, caminhão... Caminhão não, foi de trator, né? De trator, então, de dar ré, Peguei noção de ré, né? Igual na escola também, deu noção de ré. Lógico que o trator, o caminhão, é diferente, né? O trator, isso aí fica no meio, no meio do trator, né? E o caminhão é esse lado esquerdo, então, O lado diferencinho, esse trem é um pouco, Mas, graças a Deus, eu não tive tanta dificuldade assim, né? E eu sou um cara que gosta muito de dirigir. Se alguém souber aí, né? Trabalhar na empresa, ou alguém que trabalha na empresa de outra área, Também conhece alguém que tá... Tô deslatando, ou... Né? Que... Manda aí nos comentários aí pra mim, né? Me indique aí pra algumas empresas, né? Mandar em contato, né? Comigo, né? Deixe o seu WhatsApp, que eu ia mandar uma mensagem pra você. Deixe o seu WhatsApp aí, ou seu Facebook, né? Se você quiser mandar seu WhatsApp pra mandar o seu Facebook, Eu te pesquiso lá e mando mensagem pelo bem-seja. Tá? Sauda. Não vou gravar até na minha cidade, né? Mas... Na verdade, eu vou pausar aqui, né? Pra não ficar muito demorado o vídeo. Aí quando estiver pertinho da minha cidade, Eu vou despausar pra poder ver, tá? Mas daí... A minha cidade tá na esperança da... 20 quilômetros. Então, vou pausar aqui rapidão, aí... Já eu volto com vocês. Pessoal, tá quase chegando, tá? Pais ainda tá lá. Tá aqui sem... Só pra vocês apreciarem um pouquinho a paisagem aqui. Estou a oitentinha por hora. Limite da via. Pô, fala assim, os patas de... Nossa, o cara tá gravando ali. Né? Paga só um bobo. Aham. Tá! Tij Tij Pessoal, ele teve um acidente, acho que foi ontem ontem, um carro ainda tombou, aí está um sacanomia ali, que o seguro liberou, então vou com um bitrem ali, aí, galera, esse é o canal, deixa aquele like, e vou por aqui, até o próximo vídeo.